Eu tenho Instagram e Facebook, onde partilho várias fotos minhas, tanto da TAP como de várias companhias. Entretanto, em agosto do ano passado, a TAP enviou-me um e-mail, a equipa de comunicação e imagem, a convidar-me a mim para se podia propor a entrada num concurso que se chamava ClickPro, que consistia em enviar algumas fotografias para a TAP, para fins publicitários, e em troca foi-nos oferecida uma visita ao H6 TAP em Lisboa. Adorei a experiência, tive um feedback também muito positivo a nível de comentários, as pessoas, tanto por Facebook, por Instagram, por e-mail, pessoalmente, felicitaram-me bastante por esta oportunidade e, para mim, claro que é um privilégio enorme ter sido o primeiro a primeira pessoa não trabalhadora da TAP a poder gerir o Instagram da companhia. A foto que teve mais likes foi uma de um A319 da TAP com a lua, ao pôr do sol, e a partir daí a TAP começou a publicar algumas fotos e o feedback foi bastante positivo. O facto de ser português, penso que só esse facto faz com que a TAP seja um motivo de orgulho nacional. No estrangeiro, sempre que passa um TAP, que aterra um TAP, que escola um TAP, eu futurava porque enche o coração de orgulho. no aeroporto de Itro. Futurafei o A319 da TAP, que tem os stickers dos 70 anos na barriga e estava ao lado de um amigo meu, que mora em Londres, que é português e portanto é imigrante e comentou comigo o facto de que era um orgulho para ele ver as cores nacionais representadas no estrangeiro. TAP 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 Legenda Adriana Zanotto